Pessoal, vamos falar sobre eleição na França, que acontece ano que vem, e como a imprensa brasileira agora não tem mais nomes para o lado direito do espectro político. Muito curioso isso. Essa notícia foi sugerida por Felipe Schur. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa curiosa. Eles chamam, vocês sabem, aqui no Brasil, qualquer pessoa que não seja extrema, extrema esquerda, para a imprensa é automaticamente extrema direita. Não tem centro direita, não tem direita, e lógico, eles nunca usam o termo extrema esquerda. Para eles é esquerda. Então você tem esquerda e extrema direita. Sempre assim. E aí isso gera um problema, porque, por exemplo, lá na França, eles chamam a Marine Le Pen de extrema direita. E agora apareceu um cara lá, o Eric Zamour, que é um apresentador de televisão muito conhecido, muito polêmico. Ele tem posições muito fortes contra a imigração. Você sabe, lá essa é a questão fundamental da situação total lá na Europa, não sem motivo. E ele já fez várias declarações polêmicas e coisa e tal. E aí o pessoal da Globo aqui fica sem saber como chamar o cara, porque já chamam a Marine Le Pen de extrema direita. Não é. Ela é centro direita. No máximo, é direita. No máximo, está muito mais perto do Dória, o Dória é centro esquerda aqui no Brasil, do que do Bolsonaro, que é direita. Na verdade, não tem, ela está muito mais para centro direita mesmo do que para direita sequer. Mas eles aqui, lógico, a imprensa brasileira vai chamar de extrema direita. A imprensa brasileira sabe como é que é. E aí não tem nem como chamar esse cara. Aí ele não sabe do que chamar ele, porque ele é mais à direita do que a Marine Le Pen. Ele está mais à direita do que a extrema direita. Esse é um negócio curioso. As eleições na França acontecem em abril do ano que vem. Então, o Macron não está bem, mas como ele é o presidente atual, pode ser que ele consiga a reeleição. É onde estão apostando a ficha todo o pessoal da esquerda e do centro. E quem está contestando ele é justamente a Marine Le Pen, que tem chance de ganhar. E aqui na reportagem, eles meio que comemoram esse cara, na verdade. Por quê? Porque lá, isso pode fazer com que a Marine Le Pen perca votos. Ou seja, como dividiu a direita, coisa e tal, pode ser que a Marine Le Pen perca votos e a coalizão lá que tem o Macron consiga a reeleição ano que vem. O Macron, lembra, quando ele entrou na França, o pessoal colocava ele como centro direita, não sei o que lá. Mas nunca que centro direita, porque ali é esquerda. Não dá nem centro esquerda, aquilo é esquerda mesmo, é socialista. É que esse pessoal todo, eles estão lá na extrema, extrema, extrema esquerda, aí eles olham para o resto do espectro político, parece tudo da direita para eles. É impressionante. Então, de qualquer forma, dá para ver a posição real do Macron com todo mundo apoiando ele. Parece que os outros candidatos estão do Partido Verde, que também é mais à esquerda que o Macron, de fato. E parece que tem um outro também. Enfim, mas não são importantes. Não tem significado. Quem está realmente brigando contra o Macron é a Marine Le Pen. E agora esse cara surgiu aqui, que é mais à direita que a Marine Le Pen, ele é mais radical contra imigrantes e coisa e tal. Ele fala sobre a teoria da substituição, de que os imigrantes podem simplesmente substituir a população da França, o que não é totalmente impossível. Aliás, a Europa como um todo, os europeus não têm tido mais uma taxa de reprodução, de substituição. Tem cada vez menos gente na Europa, é só natural que vão acabar sendo substituídos mesmo. Não tem como evitar isso. Ele apoia, portanto, medidas para proibir a imigração, libertar um monte de coisa, até os direitos dos imigrantes na França e coisa e tal. Por exemplo, proibir o uso de nomes estrangeiros na França. Enfim, um monte de coisa lá. O cara é contra a imigração. Esse é o grande ponto deles lá. E essa é a questão. Quem tem mais chance lá na corrida presidencial francesa é a Marine Le Pen e o Macron. Os dois são os que estão disputando com alguma chance isso daí. E aí, dá pra ver uma coisa curiosa, como que é o que eu tô falando, né? A Europa, ela tá andando, ela tá caminhando em direção à direita. Esse tipo de coisa, e esse não só a Europa, eu acredito que o mundo todo tá fazendo esse caminho mais para a direita, mais para o conservadorismo. E dá pra perceber isso? Porque, é lógico, não dá pra ver isso em uma situação específica, porque é evidente que você tem reveses, né? Tem situações que vão no sentido contrário. Vai mais pra esquerda e coisa e tal. Por exemplo, recentemente, teve uma eleição na República Tcheca que o atual premier, que é de direita e coisa e tal, é até um eurocético, né? Como eles chamam, que quer sair da União Europeia. Ele perdeu a eleição recente. Mas olha só, uma coisa curiosa. O governo anterior lá na República Tcheca era de centro-esquerda. Ele ganhou, levou o negócio pra direita. E agora ele perdeu para o pessoal de centro-direita. Ou seja, houve uma mudança na janela de Overton. O sentido não é sempre o mesmo. De vez em quando tem umas voltas, não tenha dúvida. Mas é uma coisa que se você parar pra pensar, comparar com o resultado das eleições dos anos 2000, anos 1990, que todo mundo ia pra esquerda, só partido de esquerda ganhando, só socialista e não sei o que lá, você vê realmente uma mudança significativa na Europa. E aqui no Brasil também, a gente tem visto isso, é o que eu tô falando. Hoje em dia o pessoal puxa muito o nome do Lula e coisa e tal, mas ele não tem chance. Aqui no Brasil também, se alguém tiver chance real contra Bolsonaro, é alguém da centro-direita para a direita. Lula não tem chance. É lógico, a gente pode ter um setback aí algum tempo, coisa e tal, mas a tendência no longo prazo é essa. E por que essa tendência? Eu já falei pra vocês. Porque o que tá acontecendo é que a informação descentralizada e distribuída tá tirando o poder da esquerda. O que a gente tá vendo no mundo todo não é a direita crescendo, não é isso. É a esquerda diminuindo. E é lógico que com isso você acaba tendo um pouco mais de relevância nos partidos de direita. A esquerda era muito forte justamente porque a esquerda dominava a divulgação de notícias, dominava a imprensa. E com a internet, com a informação descentralizada, cada vez menos ela tem essa dominância. Ainda é muito forte. A esquerda ainda tem um papel muito forte dentro das notícias. Basta você ver o que a gente tá falando aqui. Olha só. É mais à direita do que à extrema-direita. Não sei o que lá. Não tem mais nem como jogar uma pecha ruim no cara de tão à direita que ele é, né? Ou seja, a esquerda sempre teve esse domínio nas mídias tradicionais. Mas continua tendo. As mídias tradicionais ainda são importantes, ainda são relevantes. Porém, elas têm diminuído de importância com o tempo. E é isso que tem feito a esquerda perder poder político. Porque a esquerda, vocês sabem, ela já se provou falsa. O socialismo já se provou um erro pra todo mundo. Em todo lugar que foi tentado, deu errado. O socialismo só funciona para o político socialista. O cara socialista que bota o socialismo ali, os amigos dele, inclusive a imprensa, ganha um bocado de dinheiro. O resto da população se ferra. A única forma do pessoal continuar vendendo isso é com propaganda enganosa. É com a imprensa fazendo propaganda. E como elas estão perdendo esse poder, estão perdendo essa possibilidade de fazer isso, acaba-se com esse problema. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.